Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda mais uma vez com vocês no canal da piscina e hoje vamos falar do item principal para manutenção da sua piscina. Não é item, é mão de obra, aspiração. Mas antes, se inscreva no canal, curte, compartilha, sininho de notificação, deixe um comentário e solicite o próximo vídeo. Vamos para o vídeo? Aspiração nada mais é do que você aspirar toda a sujeira que decantou e ficou embaixo da piscina, eliminar ela. Em alguns momentos você consegue filtrar, reter as partículas no filtro, mas na maioria das vezes o ideal é você aspirar drenando. Por que você tem que tirar essas sujeiras? Porque essas sujeiras podem subir para a piscina e contaminar todo o restante da água. Isso vai gerar o que? Mais gastos para o tratamento da sua água. Qual o fato de ser melhor você aspirar filtrando? Quando você aspira filtrando, você retém as partículas de sujeira no filtro e retorna com a água para a piscina. Quando você aspira drenando, você vai jogar todas as partículas para o esgoto e consequentemente a sua água também. Então deve-se analisar isso, porque ao aspirar drenando, você está jogando água fora da piscina e você vai precisar repor. Por que é depositado partículas no fundo da sua piscina? As partículas são formadas devido à ação do cloro. O cloro age matando as bactérias, fazendo com que as bactérias se aglutinem, formem peso e caem para o fundo da piscina. Quando chegar ao fundo da piscina, a bactéria ainda está lá. Se você não aspira, ela contamina todo o restante da piscina. Essa aspiração é um processo bem simples, similar a você varrer uma casa, mas é com uma escova também, porém ela vai puxar com a água e a mangueira através do motobomba da sua piscina. A limpeza da piscina não basta ser superficial, você tem que limpar o fundo, limpar as paredes, escovando. Todo e qualquer algas que se permanecer nas paredes vão procriar, fazendo com que futuramente a sua piscina fique verde e você tenha mais gasto para manter sua piscina limpa e cristalina. Então o ideal é sempre aspirar, limpando todas as paredes, passando também a escova nas bordas, deixando a limpeza completa. Não adianta você aspirar só o fundo da piscina. Qual as formas de aspiração? Acabamos de falar. São duas formas. Uma você aspira drenando e a outra você aspira mandando a água pro filtro, para que retenha as partículas dentro do filtro. Vamos falar da aspiração filtrando. A aspiração filtrando, o filtro de areia retém as partículas dentro dele e após isso você desliga o motor, certo? Porém, toda vez que você aspirar filtrando, o recomendado é você lavar o filtro. Como que é o processo de lavagem do filtro? A água entra dentro do filtro, borbulha, circula dentro da areia e desperta toda a sujeira pro esgoto. Assim você vai garantir o sistema de filtragem da sua piscina limpo e desimpedido de bactérias. Ô César, pede pra ele lá de novo pegar o suco de maracujá. A aspiração pro drenagem. Essa aspiração você tem que aspirar bem rápido. Você tem que ter noção que toda aquela água que você tá aspirando está indo pro ralo. Literalmente indo pro ralo. Ó o trocadilho, a água indo pro ralo. Ao se aspirar uma piscina, se for uma piscina de 8 por 4, você chega a desperdiçar, despejar, jogar fora aproximadamente 5 mil litros de água. De 3 a 5 mil litros. Então deve-se tomar bastante cuidado. Sempre que a sua piscina estiver verde, você vai precisar jogar um produto pra aglutinar a sujeira, cair pro fundo e posteriormente você aspirar drenando. Certo? Isso é inevitável. Então a ideia é você não deixar a piscina ficar verde para que você não precise aspirar drenando. Agora a dica GM. Como eu faço pra evitar aspirar drenando? Como eu posso fazer para que meu filtro retenha maiores partículas de sujeiras dentro dele? Isso mesmo. Esse aqui é o HTH, reduz a aspiração. É um produto muito bom e eficiente. Ele vai trabalhar como? Ele vai aglutinar mais a sujeira dentro do filtro. Ele vai potencializar o sistema de filtragem da sua casa. É um produto bem legal, a gente recomenda pra você. Quando é necessário aspirar sua piscina? Depende do uso. Via de regra, no mínimo uma vez por semana. Porém, se estamos no verão, o uso é contínuo, você vai jogar cloro com mais incidência. Jogando cloro com mais incidência, você vai ter mais partículas formadas e jogando pro fundo da piscina. Aí você deve aspirar. Só falta o que? Você analisar se aspirar filtrando está resolvendo ou se é necessário aspirar drenando. Eu acredito que você usando o produto Reduz Aspiração e aspirando duas vezes por semana, o filtro consegue reter essas partículas. Se você está com a sua piscina sem uso, está jogando cloro apenas para a manutenção dela, vamos lá. Se não tem uso, não está tendo incidência de pessoas. Sem incidência de pessoas, não tem incidência de bactéria. Se não tem bactéria, o cloro não tem bactéria pra matar nem aglutinar. Então, você não vai precisar aspirar sua piscina drenando. Só aspirar normalmente sim, porque o acúmulo da água ali, muito tempo, ele acaba inevitavelmente formando leves partículas de algas. Mas, lógico, a incidência da filtragem vai ser bem menor do que em altas temporadas, do que quando há vários usuários utilizando a piscina. É isso aí pessoal, mais um vídeo pro canal. Se você gostou, curte, compartilha, deixe comentário, sugestão de vídeo. O próximo vídeo pode ser aí na sua casa. Valeu!